Olá, bem-vindos ao Aqui na Bélgica. O vídeo de hoje é sobre vistos. Muita gente, mas muita gente mesmo vem me perguntar como ir para a Bélgica legalmente. E bom, se fosse fácil, se fosse uma coisa assim, todo mundo pudesse fazer, todo mundo estava fazendo. Não é fácil, não é qualquer pessoa que pode vir para a Bélgica e eu vou explicar porquê. Para vir para a Bélgica existem alguns pré-requisitos, por exemplo, ser descendente de belga, casar-se com um belga ou vir a trabalho, a estudo. E tudo isso tem que ser comprovado e tem que ser real. Você não pode inventar um curso, ah, eu vou fazer qualquer coisa lá, o importante é ir. Não é bem por aí, tem que ter tudo assim, você tem que ter percorrido todo o caminho para chegar ali. A forma mais fácil que as pessoas acham de vir para a Bélgica é casando-se com belga ou namorando com belga. Eu vim dessa forma, então eu vou começar por esse visto, tá? Como conseguir um visto namorando ou se casando com um belga. O visto que se encaixa a esse caso é o visto de coabitação. Esse visto ele não serve só para namorados, ele serve também para familiares. Então se você tem uma tia, um vô, uma pessoa que não é necessariamente seu descendente, que ele não pode te dar um visto como descendente, mas ele pode te levar para a Bélgica por questões de reagrupamento familiar. Aí o que que você vai precisar? Você vai precisar de um passaporte válido, que tá me incomodando o meu cabelo, gente. A sua certidão de nascimento, e já faz uma cópia e autentica ela no teu cartório. Uma declaração de estado civil, no caso, para garantir que você não é casado. Sim, você não pode ser casado, lógico, né? Nem que o marido ou a mulher aceite. Não pode. Atestado de antecedentes criminais, certidão de quitação eleitoral, para dizer que você votou todas as vezes. Você vai pagar por um seguro saúde como qualquer turista. Então se você está vindo aqui para a Bélgica para visitar ou para conseguir um visto, de qualquer forma você precisa desse seguro saúde, tá gente? É um seguro saúde que cobra 30 mil euros, mas ele vale aí, na minha época ele valia 240 reais, uma coisa assim. Na casa de câmbio mesmo. Vocês vão pegar esses documentos, faz uma segunda vida de tudo. Eu até vou dar aqui os links de tudo que vocês precisam para conseguir essas coisas. Antecedentes criminais e quitação eleitoral é só você entrar no site lá e pedir. Coloca seus dados e eles já informam como é que está a sua situação. E aí você imprime, e é isso mesmo. O problema é que você precisa disso registrado em cartório. E você vai precisar traduzir todos esses documentos, que esse que é o que dói, né? É a dolorida. Você vai pegar esses documentos e traduzir todos na língua da região que você for viver. No caso, se você está indo para Valor, você vai traduzir tudo isso para o francês. Se você está vindo para os Flandres, que é aqui onde eu moro, você vai traduzir tudo para holandês. Esse tradutor, eu não sei como que você faz para conseguir ele no Brasil. Eu acho que você tem que ir na Embaixada Belga no Brasil e perguntar por eles, porque ele precisa ser oficial. Você não pode pegar a sua tia que mora na Bélgica e pedir para ela traduzir. Você precisa pedir para um cara oficial, né? E isso você consegue mesmo só nas casas oficiais aí, né? Nas embaixadas e tudo mais. Eu cheguei aqui com meus documentos, fui para a prefeitura da cidade onde eu estava fazendo e eles indicaram um tradutor. Isso me custou também, vai uns 300 euros. 200 euros, uma coisa assim. Porque como eu disse, se esse visto não é só para namoro, né? Para também quem? Para um reagrupamento familiar. Se você tem uma tia, um vô, um negócio, uma pessoa assim que quer te trazer para a Bélgica, ele vai tentar esse visto. Eu não sei direito quais são as diferenças. Eu acho que nesse caso é só isso. Você só precisa desses documentos. Acho que é o suficiente. Você vai ter que ver isso lá no consulado belga, no Brasil, ver o que que falta, né? O que mais você precisa. Mas, para fazer o visto de coabitação como eu fiz, que é com o namorado, você precisa também provar que você conhece seu namorado por dois anos ou mais. Isso é o que pega para muita gente. Porque muita gente ficou apaixonada faz um ano só e quer ir morar, né? Eu tive sorte que eu conheci meu namorado com bastante tempo. Conheci a ele há mais tempo. Não necessariamente a gente namorou o tempo todo que a gente se conheceu. O dia que a gente se adicionou no Facebook foi o suficiente para as pessoas do governo aqui perceberem que a gente se conhece há bastante tempo. É isso. Vocês têm que juntar todas as informações que você tiver de como você conheceu ele, quando, principalmente, adicionou no Facebook, né? Porque tem lá, fica registrado. No Facebook, e-mails, tickets de coisas que fizeram juntos, né? No caso, os dois. Tem que guardar tudo isso aí também, gente. Se vocês começarem a namorar agora, um belga, já vai guardando tudo que vocês estão fazendo juntos porque vocês vão precisar mostrar tudo isso mais pra frente. E aí você vai ter que fazer um diário da relação de vocês, sabe? Mostrando cada ano o que vocês fizeram juntos e tudo mais e mostrar que você quer ficar com ele, né? Com esses e-mails e tal que vocês trocaram, alguma coisa assim que tem amor ali, entende? Coraçõezinhos e tudo mais. Então, você tá no Brasil, juntou todos esses documentos. Chegando aqui, você não pode esquecer de ir pra prefeitura, dizer que você chegou na Bélgica e você quer começar o processo de conseguir um visto. Se você não faz isso dentro dos três primeiros dias que você chegou, você já vai estar com um problema. O governo belga entende que você não tá tão interessado assim. Se você não chega, logo, e faz. Então, você tem três dias úteis pra ir e se apresentar na prefeitura da cidade onde você mora, onde você vai morar e começar o processo. Bom, na prefeitura, quando você chegar lá e se apresentar dizendo que você tá aqui na Bélgica, você vai começar um processo de coabitação que chama Samanwonant, em holandês. Eu não sei como é que chama o francês, tá? Ela vai te dar um documento chamado Bélgica 3, que é um documento que você vai preencher específico pra isso. Ai, gente, fui prender meu cabelo, não tava aguentando ele ficar caindo na minha cara. Tudo bem, aí você vai na prefeitura, então, preenche esse formulário do Bélgica 3, vai pra casa, feliz. O que vai acontecer dali em diante? Vai aparecer um policial na tua casa, na casa que você preencheu lá. Você tem que ficar lá, tá? Não vai ficar passeando esses dias, não. A visita desse policial é muito importante e, a partir dela, você vai conseguir o visto, né? Então, é muito importante mesmo. O policial, o que ele quer? Ele quer ver se você realmente mora, você vive, você compartilha ali. O seu mundinho com o seu amado. Quando ele me visitou, eu tava sozinha. Mas tudo bem, foi tranquilo. Ele foi muito gentil e me perguntou coisas, por exemplo, quando aquele meu namorado fazia aniversário, quando vocês se conheceram, o sobrenome dele, a família dele, quem é mãe, quem é pai, quem é irmão. Alguns passeiam pela casa pra ver se o seu namorado e você tem fotos juntas, penduradas. Dizem que eles vão no banheiro ver se sua escova tá junto com a dele. No meu caso, como a gente morava na casa dos pais dele, ele não foi, começou a fuçar na casa, né? Porque, bom, não era nem nossa casa. Mas ele fez essas perguntas e eu respondi e deu certo. E nessa mesma visita, ele te dá uns papéis preenchidos por ele e você pega esses papéis, junto com os papéis que você trouxe, junto com todos os documentos que você acha que é pertinente, né? Os documentos que você tem com seu namorado, então como eu te disse, né? Os e-mails, ingressos pro zoológico, vocês foram juntos, sei lá, enfim. Tudo que você achar que é importante, vai pra prefeitura. Você vai lá na sessão de migração, foi esse o meu caso. Lá mesmo eles me disseram quem poderia traduzir, né? Os tradutores oficiais daqui dos Flandres. Vocês me deram pra gente uma lista ou um nome, eu não lembro mais. E a gente procurou esse cara e ele fez tudo pra gente. Então você vai mandar traduzir, isso aí vai demorar uma semaninha, mais ou menos. Eu não precisei, mas aparentemente agora existe uma nova lei em que você tem que pagar um valor ali, dependendo do seu caso. Mas isso tudo a prefeitura vai te avisar, tá? Se você precisa pagar mesmo esse valor ou não. Os valores são de 60 euros, 160 euros ou 215. Então, tomara que o teu caso seja mais baratinho, né? Bom, depois que você entregou tudo isso aí, traduzido. Claro que os e-mails, tá? Você não precisa traduzir, né? Daí você espera. Depois que você entregou tudo isso, você vai pra casa e esperar. E nesse meio tempo eles já te deram, né? Na última vez que você foi pra prefeitura ele vai te dar um documento de permanência provisória. Que você pode ficar aqui o tempo que precisar. O processo pode ser demorado, tá, gente? Pra você conseguir um visto de permanência, pode demorar seis meses, quase um ano. Mas você tendo esse visto provisório, no caso deles falarem que você não pode ficar, e eles falam, ah, você tem 30 dias pra sair do país, isso aqui, isso aqui, dá um sustão, né, né, gente? Mas eles normalmente mandam também o porquê que eles não aceitaram o seu visto. Eles vão falar, por exemplo, que algum documento tá faltando, algum documento não tá certo, não corresponde ao que eles pediram, vamos supor. E você recorre, você vai lá, tenta aprovar de novo, consegue o documento que tá faltando. E aí você vai ficando, né? Você com esse documento provisório você pode ficar. Bom, se eles falam sim, é só alegria, né? Eles vão te dar os papéis necessários pra você conseguir um RG belga, né, com chip e tudo mais bonitinho. Você já tem o direito de fazer um plano de saúde, você tem as suas obrigações aí pra fazer. como, por exemplo, aprender a língua. É obrigatório, tá, gente? Aprender a língua do local, obrigada também a fazer o curso de integração. Dura 20 dias, é super tranquilo, é muito interessante, muito legal, gratuito, portanto. E aí é só alegria, né, gente? Aí é arranjar emprego, né? Você já pode começar a trabalhar direto, você já pode começar a viver sua vida aqui. Eu espero que vocês tenham entendido tudo certinho. Eu vou tentar colocar aqui embaixo todos os links do que você precisa, né, tal, pra conseguir arrumar isso aí. Eu falei um pouco baseado na minha experiência, mas também eu procurei no site, tá? Eu vou colocar também a fonte aqui de onde eu encontrei essas informações. Se tem alguém aí que conhece esse processo e achou alguma falha aqui no que eu falei, porque é possível, né, porque eu não sou experta, vocês corrijam aqui, por favor, até por uma questão de ser útil mesmo, né? Mas, por favor, só faça isso se você tiver certeza, porque não vai confundir a cabecinha do pessoal, né? Pros próximos vistos eu vou postar em outros vídeos pra não ficar muito longo, tá bom? Obrigada e até a próxima. Tchau! Olha quem veio visitar a gente! Obrigadinha! Quem quer sair, Nini? Quer sair ou não? Ei, Nini! Ai, meu Deus!